Oito dias sem notícias e um coração de mãe apertado. Não aguento mais. Dona Evânia, que tem problema de pressão alta, sofre mais a cada hora que passa. E é a base de remédios que ela tem levado à vida. Aí tomo remédio, aí chego aqui em casa, passo mal, meu coração começa, meu peito começa a doer, aí lá vai água com açúcar, lá vai remédio e tentar dormir. Não durmo, não como direito. É Antônio Tiago Alves, de 32 anos, o motivo do sofrimento da família. Mãe e irmãos temem pela vida dele. O sumiço de Tiago é misterioso, porque ele saiu da casa da mãe para passar a noite fora e a trabalhar no dia seguinte, mas não retornou. O desaparecido é mais conhecido aqui na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, pelo segundo nome, Tiago. Segundo a mãe, ele sempre foi muito dedicado às tarefas domésticas, o grande companheiro dela. Até mesmo as plantas aqui na área externa do condomínio, é ele quem planta e quem cuida. Ele também ajuda a mãe a complementar a renda, já que mora aqui com a mãe e com o padrasto, que já são aposentados. Ele trabalha como pintor semanalmente. É um bico, mas frequente. Há pelo menos seis meses, ele faz esse trabalho e recebe cerca de 200 reais por semana. Mas sempre se preocupou em ter um emprego fixo, com carteira assinada, já que ele não tinha há bastante tempo. A mãe, que é aposentada, complementa a renda vendendo doces e salgados para as crianças aqui do condomínio. Ela faz esse trabalho aqui mesmo, dentro do apartamento da família. Tiago estava muito feliz no dia que ele desapareceu. Ele saiu por volta das seis horas da manhã, aqui do apartamento, arrumado para ir à entrevista de emprego. Foi o irmão dele que o ajudou a arrumar essa entrevista. Ele iria trabalhar como ajudante geral, poderia viajar e teria até que, enfim, a carteira assinada. Quando ele voltou dessa entrevista, já com o resultado, se seria empregado ou não, a mãe não estava aqui em casa. Tinha saído para visitar uma parente. Então ele deixou esse recado. Mãe, levei seu celular porque o meu descarregou. Fui. Ele foi para o hospital porque ele tinha alguns exames agendados, já que no último check-up, a médica tinha descoberto que ele estava com hepatite. Só que pelos exames preliminares, a médica disse que ele estava bem, sem nenhuma doença. Quando a mãe chegou, ele tinha mais outra notícia boa para dar para ela. Ele havia conseguido um emprego e pediu que a mãe arrumasse as roupas que ele usaria no trabalho, já na segunda-feira. No sábado, dia... Olha, Dona Evânia, Dona Evânia, só um minutinho que eu vou voltar já com a reportagem da senhora. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.